Como é que é? Que homem não, esse é o rei Roberto Carlos. Como é que é não? Peraí, vocês estão confundindo as coisas aqui. É, exatamente. Que homem? Peraí, que homem é o belo, não é? É o belo. Bom dia, aqui é a Camila. Oi, Camila. Não fala assim do belo não, Cacá. Ah, você, ó. Saldinho dele. Mesmo com a peruca de touro que você tá falando, ele é... Isso, eu não falei. Aquele homem. Que homem. Beijo pra você. Vocês, eu sou bandia fiena. Aí, garota, essa sabe das coisas, tá vendo? É, nossa, se falar aqui do belo, tá vendo? Até a Camila, eu só falei da peruca, eu não falei peruca de touro. Aqui a gente tem um exército de corajosas. Tá, tá, então, pra defender o nosso que homem, né, gente? Ó, por falar em belo, vamos dar as últimas notícias do belo? Temos mais notícias de belo? Temos, temos. Em primeiro lugar, o belo já fez a mudança dele. O Léo Dias deu um flagra ali dos funcionários, tirando as coisas dele da casa que ele morava com a Graciane. E ele vai morar sozinho. Segundo lugar, é que o Gilson, sabe o personal que diziam que tinha um relacionamento com a Graciane? Que todo mundo tá falando que foi aí que o belo levou um chifre. Lembra disso? Sim. Pois é, ele resolveu fazer um podcast ao lado do advogado dele. Por incrível que pareça, quem tava perguntando era o Raul Gazola, tá? Mas o YouTube era do advogado. Do lado do advogado? É. Ah? É, e era no YouTube do advogado. Mas era o Gazola que tava perguntando, o Raul Gazola, ator. Tá. E daí perguntaram, você realmente teve algo com a Graciane? Ele falou que sim, teve. De janeiro a agosto de 2023. Durante seis meses eles tiveram um caso. E que detalhe, ela malhava todo dia na academia e eles saíam umas duas vezes por semana. Saiam, né? Sabe pra quê, né, gente? Pra malhar. Vai, Cacá, vai, Cacá. Todo mundo entendeu. Só que ele disse que o Belo sabia disso. Como assim sabia, gente? O Belo sabia, porque a Graciane deixava claro que o casamento estava em crise, que ela não tava mais junto do Belo e que o Belo sabia desse relacionamento. Ela tava falando da crise, entendi. É, exatamente. Aí eles ficaram seis meses juntos, quando o dono da academia viu aquela fofocaiada, mandou ele embora. E ele tá passando perrengue, porque ele tem filho pra sustentar. Ele falou sobre isso, ele falou o pior, não é isso. Agora que esse caso veio à tona, eu não vejo a Graciane há meses, porque terminou em agosto. Ah, faz tempo. E o povo fica me zoando o tempo todo, por causa desse lance que eu tive com a Graciane no passado. Já foi, acabou. É, enfim, é aquilo lá, né? Pra mim, Belo e Graciane, o casamento já estava em crise. Então, é, chifre trocado não dói, porque o Belo também não é santo. Você sabe que a gente tem o nosso ouvinte Cacá, né? Sei, sei. Ele manda mensagem todo dia, né? Sei, sei. Todo dia ele manda mensagem, ele participa. A gente toca nesse assunto do Belo, ele vai lá e ele apaga todas as mensagens que ele mandou pra gente. Ele não gosta de tocar nesse assunto, ele fica chateado, ele vai embora. Jura? Cacá! Volta aqui, Cacá. Vamos conversar. Volta! Exato!